Kim, a gente não poderia começar hoje o papo sem ouvir tua opinião sobre a Argentina sobre nova direção. Javier Gerardo Milley acabou de ser eleito ali, um mandato robusto, por 55 a 44, lembra a margem de Bolsonaro Haddad de 2018, a gente lembra o fenômeno que foi Bolsonaro em 2018. E aí, sua expectativa com todo o seu ceticismo, tua vivência e talvez, até pegando uma expressão que o Renan usou no vídeo dele de hoje, o idealismo que talvez nos movia em algum momento, hoje em dia, a gente se norteia muito mais por um pragmatismo e também uma sobriedade a mais, antes de sair abraçando e achando que vai mudar tudo num golpe de mágica. Como é que você está vendo o Milley? Eu acho, primeiro, bom que o Milley tenha vencido, porque a desgraça do Sérgio Massa era certa. Se o Milley é uma dúvida, e é uma dúvida grande, o Sérgio Massa era a certeza de uma continuidade de um desastre. Um ministro da economia que precisa ter o comando da polícia para fazer política econômica é porque ele próprio está conduzindo uma política econômica criminosa. Então, é assustador você ter, como principal política do Ministério da Economia, você colocar a polícia para impedir que as pessoas troquem de moeda, porque a moeda nacional não está valendo absolutamente nada. Então, a desgraça em que a Argentina está colocada por herança do peronismo, de todos os governantes desde então até agora, era completamente certa a sua continuidade com o Sérgio Massa. Agora, o Milley é um sujeito que prometeu muita coisa disruptiva, por assim dizer. A mais radical delas, na minha visão, é acabar com o Banco Central. Agora sim, a gente precisa ter, como você colocou, um cálculo pragmático. Diferente do Brasil, e aí você citou, a gente lembra como é que foi a onda com o Bolsonaro em 2018. Muitos deputados bolsonaristas se elegeram naquela onda e ajudaram, de certa maneira, o Bolsonaro a governar. Diferente das eleições brasileiras, na eleição argentina você não renova 100% da Câmara. Então, mesmo com toda essa força do Milley nessa eleição, o partido dele não tem a representatividade que teria se 100% do parlamento fosse renovada nessa eleição. Então, metade, salvo engano ainda, do parlamento é do parlamento que se elegeu sobre a polarização Maurício Macri e do kirchnerismo, sem ter uma base do Milley. Então, ele está com uma fragilidade muito grande no parlamento, acho muito difícil que ele consiga cumprir essa promessa de acabar com o Banco Central, mas eu confesso para você que eu tenho uma curiosidade enorme de ver um país, ainda mais um tão próximo e que a gente conhece tão bem quanto a Argentina, funcionando sem o Banco Central, que é uma tese do Libertária, que é uma tese dos... tem economistas aí da escola austríaca que defendem isso, o Ron Paul nos Estados Unidos e o Rand Paul, o filho dele, defendem há muito tempo, tem até um livro, And the Fed, defendendo o fim do Federal Reserve. Eu preciso confessar que fico curioso em saber como é que funcionaria, se funcionaria, se não funcionaria, eu não teria o Brasil como laboratório para essa experiência, porque eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo, com um país do tamanho do Brasil ou do tamanho da Argentina. A independência que foi aprovada já foi um avanço nesse sentido? Não, isso, um avanço muito grande, mas muito diferente no sentido de acabar com o Banco Central, mas a independência com certeza, a autonomia do Banco Central realmente foi um grande avanço. Agora, os liberais, em geral, eles entendem que tem que haver um Banco Central, um Banco Central que é responsável, que trabalha com uma moeda forte, que trabalha a juros de mercado, que trabalha com câmbio flutuante, enfim, todas as coisas que a gente aprendeu com o plano real, os liberais de maneira geral. Agora, os libertários, pessoal, mais para a escola austríaca de economia, menos para a escola de Chicago, que eu costumo me filiar mais, defende realmente boa parte, não toda a escola austríaca, o Mises, por exemplo, que é um dos mais famosos, defendiu o padrão ouro, que toda a moeda voltasse a ser lastrada em ouro como era antigamente. Mas outros teóricos defendiam, não, não tem que ter Banco Central e tem que ter concorrências de moedas privadas. No caso do Milley, ele não chegou, ele defende algo menos radical do que a concorrência de moedas privadas, ele defende a dolarização da economia. Então, vamos adotar como moeda nacional o dólar, não vamos deixar um monte de moeda privada competindo. Coisa que já foi testada por lá nos anos 90, se não me engano, e teve um resultado catastrófico até onde me consta. É, então assim... Procede isso? É, precisa ver... Primeiro que eu não acho que ele chegue aí. Tá, tá bom. O Equador é dolarizado. Não sei se ele chega aí, então. Mas acho que a gente tem diferenças muito grandes, assim, de dimensão, de economia, enfim, com o Equador. A Argentina acho que é um país mais maior, mais significativo, enfim, e mais próximo do Brasil também do que o Equador. Então seria uma experiência curiosa. Agora, se ele moderar o discurso e adotar coisas que dá pra adotar como corte de ministério, corte de gasto, né, diminuir o quanto você tem de gastos obrigatórios, etc, de subsídios pra conta de luz na Argentina, faz o que... faz, assim, há décadas o que o governo Dilma fez durante poucos anos e acabou no maior desastre do setor elétrico da história do Brasil. Lá o subsídio é de 76%, né, você paga 24% da conta de luz. Então o nível de gasto público, o nível de populismo é muito alto. Ao mesmo tempo, mesmo se você tem cortes profundos na economia, na economia não, no governo argentino, a dívida é impagável. A dívida chegou num patamar que realmente, assim, eles precisam fazer uma negociação muito benevolente, assim, chamar, substituir dívida nacional por um FMI da vida, que dá juros mais baratos e negociar condições muito boas pra que eles consigam pagar no longuíssimo prazo a dívida deles. Então, assim, é um desafio, né, não vai ser fácil, ele vai enfrentar grandes manifestações, né, a Argentina é um país tão peculiar que você vê que até setores da direita são peronistas, né, tamanho é o legado político do Perón. O próprio Maurício Macri, em algum grau, já se associou, já se filiou a uma vertente do peronismo. Ele não só se filiou, chegou a se filiar a uma vertente do peronismo, como no final do mandato, ele acabou se rendendo às próprias políticas, né, de controle de preço e por aí vai, né, daí que o fracasso do final de mandato do Maurício Macri, que começou trazendo muita credibilidade pra Argentina, investimento, corte de gasto e etc. Vamos ver o Milley até onde ele consegue ir. Se o personagem que ele construiu na campanha foi um personagem pensado e ele não é tão maluco assim, né, mas é um cara que viu que aquela era a chance de vencer a eleição com uma figura mais antipolítica, por assim dizer, pode ser que a gente tenha aí uma perspectiva de um bom governo argentino. Agora, eu não coloco a mão no fogo. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Catagames, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Copdurin, não, sou uma máquina de matar, entra aí no Catagames pra você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Catagames que você vai encontrar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.